...de um canal muito importante e providencial para a troca de informações, para capacitação e pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, pela Coordenação Estadual de Hepatites. É um prazer para mim estar mais uma vez colaborando e também sendo agraciado com essa oportunidade. Então, gostaria de passar, em primeiro lugar, a definição de casos suspeitos de hepatites virais, porque esse é o ponto básico, mais importante, para nós começarmos a discutir sobre a interpretação de marcadores sorológicos dos casos de hepatite. Então, segundo a ficha de investigação e notificação de hepatites virais no Ministério da Saúde, o caso suspeito de hepatite viral é um indivíduo sintomático com icterícia ou sem icterícia e que tenha cefaleia, mal-estar, náuseas, vômitos, colúria e acolhia fecal, a urina cor escura e as fezes branquiçadas ou que evolui para óbito sem outro diagnóstico confirmado. Ou um indivíduo que não tem icterícia, mas que tem todas essas queixas de dor de cabeça, mal-estar, náuseas, vômitos, a urina escura, as fezes branquiçadas e que tenham transaminases elevadas, AST e ALT. Também é considerado um caso suspeito de hepatite viral um indivíduo com marcador reagente para hepatite B e hepatite C. Alguém que tenha sido exposto a uma fonte de infecção bem documentada, por exemplo, transfusão de sangue, cirurgias, hemodiais, tatuagem ou piercing, transfusão de sangue e cirurgias, sobretudo antes de 1993, quando não havia testagem sistematizada para identificação de hepatites em indivíduos doadores de sangue ou que eram submetidos às cirurgias e comunicante de caso confirmado de hepatite viral. Quando nós estamos, então, diante de um caso suspeito de hepatite A, a gente sabe que hepatite A é uma doença de transmissão fecal-oral relacionada com condições precárias de saneamento básico, de abastecimento de água ou de drenagem dentro do sistema de esgoto. Então, a gente vai pensar num caso de um indivíduo com doença aguda, um indivíduo sintomático. Então, aquele que tem quiterícia ou que não é quitérico e tenha, mais uma vez, recordando, cefaleia, mal-estar, náuseas, homens, colúria ou acolhia fecal, ou um indivíduo que tenha estado até 45 dias depois de um quadro de enchente, de um contato com água de enchente ou se exposto a condições ruins de cuidado com alimentos ou abastecimento de água ou de destinação de dejetos. Então, o indivíduo com esse quadro clínico e com esse vínculo epidemiológico de até 45 dias depois do contato com enchente ou áreas com condições de saneamento básicos ruins, nós devemos pensar em hepatite A, uma doença aguda, e solicitar o anti-HV e IgM, o marcador de fase aguda, o anti-HV total e, pelo menos, as transaminases, a TGO, TGP ou a ST-ALT, como falado atualmente, e um hemograma. E a gente classifica, então, o indivíduo como caso confirmado de hepatite A que empreende o critério de caso suspeito de hepatite e que tenha o anti-HV e IgM reagente ou que tenha um vínculo epidemiológico com o caso confirmado. E assim, a hepatite A tem uma interpretação relativamente mais fácil, simples e nós temos três cenários principais. O primeiro, o anti-HV e IgM reagente e o anti-HV total reagente também é uma hepatite viral aguda, um caso confirmado de hepatite A aguda. O indivíduo que tenha o seguinte perfil o anti-HV e IgM não reagente o anti-HV total reagente sendo que, nesse caso, o total, que é a soma do anti-HV e IgM e IgG sendo o IgM não reagente o anti-HV e IgG reagente é um quadro de imunidade após contato com o vírus. E o indivíduo que tenha o anti-HV e IgM não reagente o anti-HV e IgG também, o total, não reagente é um indivíduo suscetível nunca entrou em contato com o vírus da hepatite A. Então, recordando um pouco mais aqui da virologia e das características do vírus da hepatite A o vírus da hepatite é um vírus RNA que causa doença aguda ou fulminante é uma doença de transmissão fecal oral através da ingestão de água e alimentos contaminados ou do contato com objetos inanimados que estão contaminados. E a transmissão ocorre 15 dias antes do início dos sintomas até 7 dias após o início da ecterícia e o período de incubação varia de 15 até 45 dias por isso a importância de que até 45 dias após o contato com água de esgoto água de enchente é importante se pensar em hepatite A porque o indivíduo nesse delta de tempo pode estar em período de incubação. Então, agora a gente está discutindo um pouco sobre o andamento dos marcadores sorológicos a gente sabe que o anti-HIV e IgM é um marcador que surge bem precocemente na fase aguda da doença e desaparece em torno de 3 meses depois do contato com o vírus então esse é o marcador de infecção aguda, de infecção recente e que é o que define um indivíduo com hepatite A aguda. O anti-HIV e IgG é um marcador de infecção passada ele é positivo na fase já de recuperação e uma vez positivo, sempre positivo. Ele também vai estar positivo após o indivíduo se vacinar contra a hepatite A Então, vacinou contra a hepatite A ele vai desenvolver um anticorpo IgG um anticorpo que mostra o contato com o vírus e esse marcador sempre vai ser positivo. Então, aproximadamente de 15 a 45 dias depois do contato com o vírus quem desenvolve os sintomas vai passar por uma fase de transmissão ainda de uma fase de transmissão do vírus nas suas fezes até aproximadamente uma semana ele é virêmico, ele é transmissor por isso a importância de que indivíduos que tenham também diarreia associada fiquem em precaução de contato a importância da higienização das mãos adequadamente e depois dessa fase, a fase de recuperação ele vai positivar o seu IgG e depois disso vai ficar imune não vai contrair a hepatite A de novo. Então, mais uma vez, os dois marcadores anti-HV total e IgM negativo significa ausência de contato com o vírus e susceptibilidade o anti-HV total positivo e o anti-HV IgM negativo significa infecção passada ou imunidade após a vacina e esse indivíduo está imunizado ele não vai ter hepatite A de novo e os dois marcadores positivos ou numa fase inicial da doença o anti-HV IgM positivo significa infecção aguda, infecção recente Então, eu trouxe aqui um primeiro caso como a gente está falando de hepatite A muito provavelmente vocês devem imaginar que vai ser um caso de hepatite aguda A mas o importante vai ser discutir o vínculo o cenário epidemiológico os marcadores que nós vamos pedir e o diagnóstico diferencial Então, a vigilância nesse primeiro caso a vigilância do município de Campo Verde foi notificada pela Unidade de Saúde em que um menino de 8 anos estudante da rede pública tinha febre, mal-estar e urina escura Então, febre, mal-estar e urina escura e colúria já deve ali ligar o nosso pisca-alerta nós devemos ficar mais atentos porque isso aqui entra no diagnóstico diferencial é um caso suspeito de hepatite viral Ele foi examinado pelo médico e o médico solicitou exames laboratoriais inespecíficos pediu hemograma um EAS, transaminase e bilirubinas e os marcadores sorológicos ele pediu o anti-HV total e o GM pediu o HBS-AG pediu o anti-HBC total o anti-HBS e o anti-HCV As características do lugar onde ele mora é uma cidade de 12.500 habitantes com 30% dos indivíduos morando em zona rural e a atividade econômica predominante é agropecuária e comércio e o abastecimento de água é misto e em relação ao saneamento básico só 60% tem rede de esgoto Então, primeira pergunta por que foram solicitados os marcadores sorológicos para a hepatite viral? Mais uma vez, clinicamente ele já apreende o critério de caso suspeito de hepatite viral Então, sim, devem ser solicitados os marcadores sorológicos de hepatite viral E agora, comente a solicitação do médico O que vocês achariam dessa solicitação? Bem, a gente já considerando a idade do paciente 8 anos de idade Se ele ser um morador de um local em que apenas 60% do município tem rede de esgoto O abastecimento de água é misto ou seja, tem interrupções não é contínuo e muito provavelmente deve ter o uso de água de poço Então, ele já tem possibilidades do ponto de vista epidemiológico muito grande de ter uma água contaminada e a hepatite A é uma doença de transmissão fecal oral Então, a hepatite A é uma ótima pedida nesse caso É uma doença mais comum em crianças de até 10 anos de idade Ele tem 8 anos Provavelmente, assim não foi vacinado Esse aqui é um caso relativamente um pouco mais antigo E apenas a partir de 2014 começou-se a vacinação no Programa Nacional de Imunizações para a hepatite A Então, esse menino tem mais do que 4 anos de idade Ele não foi vacinado contra a hepatite A Então, em relação aos marcadores Se a gente estivesse considerando um município pequeno Enfim, o marcador da hepatite A que deveria ser solicitado é o anti-HV-IgM Hepatite B A vacina contra a hepatite B já está no Programa Nacional de Imunizações há mais de 20 anos Então, ele muito provavelmente é vacinado A gente precisaria do cartão de vacinas desse menino Mas provavelmente deve ser vacinado Nós precisaríamos só confirmar Ele teria uma chance de 95% de ter soroconvertido anti-HBS Então, aqui algumas considerações O HBS-AG e o anti-HBC O anti-HBS-AG e o anti-HBC-IgM em que a gente pensaria em hepatite B aguda poderiam ser solicitados O anti-HBS não teria importância aqui nesse momento E o anti-HCV Hepatite C é uma doença mais comum em pessoas com mais de 40 anos Uma doença de transmissão parenteral contato com sangue contaminado Então, se a gente tivesse que escolher um marcador só para solicitar que seria mais importante seria exclusivamente o anti-H-AV-IgM em hepatite A aguda Se a gente pudesse pedir mais marcadores pediria também o anti-H-AV-Total o HBS-AG e o anti-HBC-IgM o marcador de fase aguda da hepatite B O anti-H-ABC-Total não vai nos fornecer informações porque ele é a soma do IgG e do IgM O anti-HBS, nesse caso, não valeria a pena não faria diferença E o anti-HCV também não caberia aqui nesse caso Então, esse médico, na verdade, pediu alguns exames a mais que, para esse caso, não fariam tanta diferença Então, no dia seguinte foi realizada a visita domiciliar e observou-se que a residência desse garotinho tinha condições de higiene satisfatória Mas foi verificada a presença de rede de esgoto a céu aberto e o sistema de abastecimento era não contínuo tinha algumas rupturas e na escola em que ele estudava o bebedouro não estava em boas condições de higiene tinha vazamento e era abastecido com água de poço Então, assim, essa visita da equipe de vigilância sanitária foi muito importante para poder analisar as condições do local e tentar já implementar medidas em intervenção para evitar que outras pessoas pudessem ter Então, depois de algum período, algum tempo o paciente voltou à unidade com os exames Então, TGO e TGP aumentadas o normal até 40 está 520 de TGO 740 TGP Então, marcadores aqui uma hepatite aguda bilirrubinas aumentadas bilirrubina total 3,5 o normal até 1 bilirrubina direta 2,2 em torno de 1,5 e bilirrubina indireta também 1,5 1,3 também aumentadas O EAS, no exame de urina, mostrou traços de bilirrubina ele tem uma hiperbilirrubinemia o hemograma dele vem normal não tinha leucocitose nem leucopenia e aqui, os resultados marcadores das hepatites o anti-HV e IgM foi reagente então, classificando como uma hepatite aguda um caso, então, confirmar de hepatite aguda o anti-HV total reagente também o HBS-AG e o anti-HBC não reagentes então, o menino nunca entrou em contato com o vírus da hepatite B o anti-HBS reagente então, ele foi vacinado e tem resposta à vacina contra a hepatite B e o anti-HCV é um marcador da hepatite C negativo então, diagnóstico etiológico uma hepatite A um quadro agudo então, um caso um caso bem claro bem didático para discutir a parte epidemiológica o diagnóstico diferencial de hepatite A então, acho que é uma ilustração bem interessante para que nós possamos discutir o quadro de hepatite aguda principalmente em criança aqui um segundo caso o caso de mais uma vez a vigilância epidemiológica recebeu notificação agora de um óbito não tem nada a ver com o caso anterior é um óbito no hospital municipal e nessa investigação foram encontradas as seguintes informações um homem de 51 anos que é representante comercial mora na capital e é procedente do interior do estado tinha queixa de dor abdominal febre teve quiterícia colúria e tinha 3 dias de evolução então, um caso suspeito de hepatite viral no exame clínico ele tinha hepatosplenomegalia fígado e barço aumentados e foram solicitados os exames de laboratório hemograma, bilirrubina total e frações transaminases e urinales então, exames específicos bem parecidos com o caso anterior baseado numa hipótese de hepatite viral então, quais os prováveis possíveis diagnósticos diferenciais nesse indivíduo com um caso suspeito de hepatite viral então, esse indivíduo tem uma icterícia aguda febril então, ele tem febre com 3 dias de evolução mais uma icterícia e aumento de baço e fígado de fígado e baço então, a gente tem alguns diagnósticos diferenciais uns podem ter um peso maior outros menos dependendo de onde ele mora mas, o que a gente deve sempre pensar aqui hepatite viral aguda então, sempre deve estar no diagnóstico diferencial um homem de 51 anos hepatite viral A B principalmente hepatite C aguda é um cenário menos comum mas, deve-se pensar também dengue dengue, né? sobretudo no Espírito Santo qualquer época do ano é época de dengue não necessariamente só o período de calor então, dengue a gente sempre deve pensar terceiro leptospirose é uma ótima chamada com esse quadro clínico de cterícia aguda febril que já no síndrome de VAR é uma doença mais grave então, leptospirose é uma ótima pedida aqui malária malária doença aí mais comum da região amazônica região de mata aqui no Espírito Santo nós temos pouca malária mas uma possibilidade febre amarela também é uma outra pedida um quadro de cterícia aguda febril então é importante ser importante perguntar em relação ao contato com região de mata aqui a gente não tem informações mas considerando essas hipóteses sempre tem que pensar causas não infecciosas anemias hemolíticas como anemia falciforme hepatite medicamentosa consumo de paracetamol em dose elevada hepatite alcoólica outra possibilidade quadro não não infeccioso ainda dentro dos infecciosos as hepatites transinfecciosas já diante de quadricepsi sepsi grave evoluindo para choque séptico então uma hepatite transinfecciosa relacionada com quadros de infecção grave pneumonia infecção urinária uma síndrome de mononucleose outra hipótese quadro infeccioso cursando com hepatosplenomegalia aqui não tem relato de linfadenopatia mas uma síndrome tifoídica uma febre tifoide ou uma mononucleose toxoplasmose Epstein-Barr e citomegalovirose são ótimas chamadas ótimas pedidas para esse quadro então a gente abriu bastante o leque fez algumas hipóteses então agora é o momento de avaliar a evolução definir algumas propostas terapêuticas e pedir exame então seguindo no dia seguinte o quadro se agravou com vômitos febre alta confusão mental enfim já está evoluindo com um quadro de insuficiência hepática além do quadro anterior ele foi para o setor de urgência e foram solicitados os exames hemograma TAP mais uma vez os marcadores serológicos de hepatite viral então foi pedido o anti-HV IgM e o total o HBS o anti-HBS o anti-HBC total e o anti-HCV você vai imaginando que foi o mesmo médico que pediu o exame então foram pedidos os mesmos marcadores aqui acho que a gente poderia ampliar um pouco mais o espectro falando hepatite B provavelmente esse rapaz esse rapaz de 50 anos pode não ter sido vacinado o cartão de vacina do adulto é um pouco mais difícil de ter algumas informações mas ele já tem uma possibilidade maior a vida sexual ativa enfim de ter hepatite B então o HBS o anti-HBC IgM seriam boas pedidos o anti-S nesse momento não faria tanta diferença o anti-HV IgM importante o anti-HCV também então são marcadores que a gente deveria pedir sim e os resultados dos exames que que nos que foram apresentados logo depois esse indivíduo acabou indo para o UTI evoluiu com essa insuficiência hepática e acabou falecendo então o hemograma não teve alterações o TAP o tempo de ativação de protromina é um marcador relacionado com o fator 2 de coagulação em proteína produzida pelo fígado está aumentado então sinal de nesse caso insuficiência hepática não produzindo os fatores de coagulação aumentando o risco de sangramento e agora sim os marcadores o anti-HV total e o anti-HV IgM reagentes é uma hepatite A evoluindo com uma hepatite fulminante aqui fechando o diagnóstico o anti-HVS desculpe o HBSG não reagente o anti-HVC total reagente então a gente já teve contato com o vírus B o anti-HVS reagente é uma imunidade após contato e o anti-HCV não reagente então a gente já pode concluir o caso isso como é uma hepatite A fulminante uma hepatite fulminante o mecanismo provável de transmissão provavelmente é só conferir aqui já estou voltando aqui para o 1 vou passar para o 2 transmissão fecal oral e se indicaria ser uma hepatite A fulminante então mecanismo de transmissão fecal oral e se indicaria vacina para hepatite A para os comunicantes os comunicantes domiciliares enfim não nesse caso não nesse critério não teria indicação de fazer vacina contra hepatite A nos comunicantes então aqui passando mais uma vez minha apresentação deve estar disponível a aula vocês vão poder acompanhar depois todos os diagnósticos diferenciais das hepatites virais aqui no quadro no caso no caso os infecciosos então a leptospirose no período de incubação de até 13 dias a febre amarela as características do agente etiológico da malária o vetor hospedeiro período de transmissão enfim todos os detalhes importantes para se analisar quando quando você vai fazer o diagnóstico diferencial de cada uma dessas doenças então aqui os sintomas de evolução quando que um quadro fica mais grave ou menos grave se vê dengue é um diagnóstico diferencial por exemplo desse indivíduo mas dengue é a partir do terceiro quarto dia que piora foi justamente o que aconteceu ele foi admitido com três dias de doença no quarto dia o quadro vai piorando o problema é que ele continuou com febre e a dengue quando cessa a febre é que piora então agora conversando sobre a hepatite B o vírus da hepatite B é um vírus mais complexo então ele sim merece muita atenção porque é muito comum se confundir alguns marcadores do vírus da hepatite B e também da hepatite C então os seis marcadores que a gente tem de analisar e considerar o perfil característico de cada um na evolução da doença o primeiro marcador HBS o antígeno de superfície que está representado aqui nessa imagem verde aqui na superfície da partícula de dane do vírus da hepatite B o anti-HBS o marcador o anticorpo contra o antígeno de superfície então o anticorpo que nós produzimos contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B o anti-HBC-GM o marcador de fase aguda da doença pela hepatite B o anti-HBC total que significa infecção passada o marcador de contato com o vírus o HBE o marcador que indica replicação viral e o anti-HBE o marcador o anticorpo perdão produzido pelo nosso pelo nosso organismo contra o antígeno o HBE indicador de replicação e ele aparece em alguns cenários de já no cenário de mutação do antígeno da região precoce ou já numa fase mais avançada da doença então aqui mais uma vez algumas informações sobre cada antígeno e anticorpo o HBS-AG é o primeiro marcador a aparecer ele surge em torno de 30 a 45 dias após o contato o contato inicial com o vírus então esse período de 30 a 45 dias vai ser o período de janela imunológica entre o contato com o vírus e a evidência do primeiro marcador e depois de 6 meses ou ele negativa e aí desenvolvendo uma imunidade após o contato ou se ele persistir por mais 6 meses é o que nós caracterizamos como infecção crônica pelo vírus hepatite B então a gente teria que ter o contato com o vírus e depois de 6 meses repetindo esse marcador e aí sim definir se a doença aguda evoluiu para cronicidade para doença crônica ou se o indivíduo desenvolveu imunidade após esse contato lembrando então o anti-HBC total marcador de contato com o prévio com o vírus então você tem que ter em contato com o vírus inteiro a vacina é produzida apenas com fragmento de superfície não é o vírus completo então a vacina nunca vai poder desenvolver a doença no indivíduo e então pela vacina a vacina não indica não vai produzir um anti-HBC total reagente e aqui então eu prefiro apresentar por esse por esse gráfico aqui ele é mais sucinto do que o anterior para poder explicar sobre a doença aguda então em torno de 4 semanas o HBS AG positiva então ele fica detectável o anti-HBC IGN aproximadamente 2 semanas depois começa a subir e vai positivar e depois em torno de 4 3 a 4 meses ele começa a reduzir os níveis até chegar em detecção e o anti-HBC total vai subindo até que ele atinge um platô e permanece positivo após o contato com o vírus o resto da vida e aí sim é que nós vamos nesse caso aqui o HBS AG na fase aguda indivíduos por exemplo adultos que entram em contato com esse vírus já na fase adulta ele já tem mais de 90% de chance de negativar de fazer uma imunidade após o contato o HBS AG vai cair nos títulos negativa e o anti-HBS vai positivar e representar aqui nesse caso uma imunidade após o contato aqui um cenário já de cronificação o HBS AG começa a subir os títulos a partir de 4 semanas do contato com o vírus selvagem ele positivo e permanece positivo permanece detectável por mais de 6 meses o que nós então classificamos como uma hepatite B crônica o anti-HBC total algumas semanas depois começa a subir os níveis também permanece positivo sempre e o anti-HBC percebam também vai ele atinge um pico depois ele negativa então aqui encerrou a fase aguda percebam que aqui o anti-HBS não desenvolveu e aqui então ele vai ser anti-HBS negativo o HBS AG positivo e vai ser então um caso de hepatite crônica B então a gente tem aqui quatro cenários principais de interpretação dos marcadores sorológicos para hepatite B o HBS AG todos os marcadores não reagente então ele não tem hepatite B nem aguda nem crônica que o HBS AG negativo o anti-HBC total nesse caso não reagente nunca entrou em contato com o vírus e o anti-HBS também não reagente é um indivíduo que nunca entrou em contato com o vírus de hepatite B e está suscetível à infecção nunca entrou em contato ele pode contrair a infecção então eu falo pode na verdade não pode nós não podemos permitir uma pessoa com esse cenário com esse perfil sorológico todos os indetectáveis saem do nosso local de atendimento sem orientação de ser vacinado então hepatite B é uma doença silenciosa com potencial de gravidade evolução para cirrose e câncer de filho então esse indivíduo deve ser vacinado aqui no caso outro cenário HBS é de não reagente anti-HBC total reagente o anti-HBS reagente significa que ele não tem hepatite B mas já entrou em contato com o vírus o anti-HBC total é reagente e o anti-HBS reagente significa imunidade após o contato com o vírus de hepatite B ele teve a fase aguda desenvolveu o anti-HBS nesse caso está imune contra o vírus de hepatite B mas deve fazer acompanhamento depois num outro momento a gente vai poder pode conversar do porquê aqui um terceiro cenário indivíduo com que tem os marcadores HBS ag não reagente não tem hepatite B o anti-HBC total também não reagente nunca entrou em contato com o vírus mas tem o anti-HBS positivo isso aqui é imunidade após a vacinação contra o vírus de hepatite B e o quarto cenário é o HBS ag reagente então HBS é de reagente anti-HBC total reagente e o anti-HBS não reagente nesse caso aqui é uma infecção pelo vírus de hepatite B então ele tem hepatite B já entrou em contato e o vírus está circulando provavelmente isso aqui é o cenário mais comum total e indivíduos sem sintomas é uma infecção crônica pelo vírus de hepatite B a gente tiraria dúvida pedindo anti-HBC e GM mas em geral não nos faz isso a gente vai acompanha pede outros marcadores para saber se ele deve ser tratado ou não aqui em 99% dos casos vai se tratar mesmo de um caso de hepatite crônica B aqui a gente tem umas orientações então baseados em alguns resultados de marcadores de atendimento em consultório e aqui então eu vou eu vou passar para vocês alguns cenários possíveis em um indivíduo sem sintomas foi feita a triagem não por teste rápido mas por marcador sorológico então o HBS-AG é positivo e o anti-HBC total IgM e IgG não reagente como assim o normal seria o HBS-AG positivo com o anti-HBC total positivo um dos cenários é sempre falsa positividade então a orientação seria repetir os exames preferência em outro laboratório 30 dias depois mas os cenários principais seria pegar se você está avaliando e identificando a doença lá na fase inicial da infecção lá no comecinho da fase aguda lembrando que lembra que o primeiro marcador aparecer é o HBS-AG e depois algumas semanas o anti-HBC-IGM começa a ter um aumento dos títulos então a gente pode avaliar a doença nesse cenário então o HBS-AG positivo ou o anti-HBC total IgM não está detectável ainda então a gente repete esses marcadores após 30 dias de preferência em outro laboratório e se vier os dois marcadores negativos está confirmado a falsa positividade agora se ele positivar o anti-HBC total é uma doença aguda já numa fase bem inicial da infecção um segundo cenário com os dois marcadores positivos solicitaria o IgM e se ele vier positivo é uma infecção aguda você vai acompanhar durante seis meses e vai avaliar se ele cronificou ou não um cenário mais comum nesse caso é o anti-HBC-IGM negativo e esse caso se trata de uma infecção crônica aqui no terceiro cenário aqui um HBS-AG não reagente com o anti-HBC total positivo então ele teve contato com o vírus B e não tem a doença agora vai pedir um anti-HBS se o marcador for positivo um anti-HBS ele está imune mesmo em unidade pós-contato com o vírus agora se o marcador se você solicitar por exemplo o anti-HBC-IGM ele for positivo é o finalzinho da fase aguda então o HBS já já em detector você ainda tem o anti-HBC-IGM positivo vai acompanhar nesse mesmo cenário aqui da hepatite B aguda que você pegou no começo aqui no meio aqui no fim da infecção aguda e se aqui um cenário menos comum se o S for negativo o anti-HBC total também for positivo se uma mutação do antígeno de superfície que ele está indetectável e se tratar então de um caso chamado de hepatite oculta precisaria de encaminhar para um serviço especializado para pedir carga viral e aqui mais uma vez S negativo e anti-HBC total negativo é um indivíduo suscetível e deve ser vacinado suscetível sempre encaminhar para vacinação aqui eu acabei já falando naquele quadro esquemático e sempre sempre importante lembrar da solicitação dos marcadores da hepatite B na gravidez é um direito é muito importante solicitar os marcadores o HBS agiu o teste rápido na primeira consulta no primeiro trimestre no terceiro trimestre repetir e na maternidade também está orientado fazer o teste rápido ou o HBS ag da parto oriente porque pode ser uma oportunidade da gente identificar uma hepatite aguda e fazer a vacina imunoglobulina no recém-nascido para prevenir a transmissão vertical da hepatite B então gestantes que não foram avaliados no pré-natal devem fazer a pesquisa do HBS ag por sorologia ou por teste rápido no momento da admissão aqui no estado do espírito santo a gente ainda oferece ela pode ter feito os dois a pesquisa no primeiro e terceiro trimestre na admissão da maternidade também nós disponibilizamos o teste para poder ser feito por ocasião do quarto então triagem triagem da hepatite B por meio de teste rápido um teste rápido é um teste barato com resultado em 20 a 30 minutos fácil de fazer com treinamento através do telelab ou presencial uma ótima pedida para que a gente possa fazer campanhas de testagem enfim e aproveitar oportunidades para rastrear a população então se o teste rápido é válido ele for reagente o indivíduo vai ser encaminhado para um serviço para fazer teste confirmatória para fazer o HBS agir e o anti-HBC total se o teste não for não for válido vai repetir por outra metodologia ou ele vai se fazer um teste sorológico e se ele não for válido e se ele não for reagente ele vai ser encaminhado vai ser orientado deve ser também contemplado com a distribuição de preservativos deve fazer um aconselhamento desse indivíduo e aqui o diagnóstico laboratorial da infecção pelo vírus do hepatite B aqui uma orientação do manual de diagnóstico de hepatites virais do Ministério da Saúde publicado em 2015 então ele deve fazer a orientação dos marcadores de fazer na sequência o HBS e se o resultado for positivo fazer um anti-HBC total se for reagente sim é uma amostra reagente para hepatite B se o anti-HBC total não for reagente vai fazer a carga viral se a carga viral HBVDNA for reagente é uma amostra positiva reagente para hepatite B então aqui um terceiro caso um homem de 32 anos procurou unidades do seu município porque foi doar sangue e num teste do banco de sangue foi dito que ele era portador do vírus da hepatite B ele não tinha sintomas no exame físico não tinha que terícia não segundo ele não foi vacinado contra a hepatite B não recebeu transfusão de sangue e negava o uso de drogas injetáveis heterossexual casado tinha dois filhos negou relação extraconjugal o médico que atendeu solicitou esses exames o HBS-AG e o anti-HBS então o que que esses exames indicam a gente já tem os resultados vocês podem indicar aqui se eles seriam os mais indicados para um caso de triagem de hepatite B não nesse caso a investigação por sorologia seria o HBS-AG e o anti-HBC total mas considerando que a gente tem na mão aqui o HBS-AG não reagente e o anti-HBS reagente ele não tem hepatite B e está imune contra o vírus então aqui ele poderia ser uma imunidade pós-vacina seria importante ter o cartão de vacina do indivíduo às vezes ele tomou um monte de vacina tomou algumas vacinas intramusculares se não sabia tomou as três doses ou ele pode ser a gente não tem aqui um anti-HBC total uma imunidade após contato com o vírus então o importante seria solicitar um anti-HBC total agora a gente vai discutir aqui alguns perfis alguns cenários de indivíduo com resultados de exames com o anti-HBC total e o HBS-AG então os vários perfis possíveis para poder identificar o que fazer e como classificar cada cenário de marcador da hepatite B então HBS-AG não reagente o anti-HBC total não reagente indivíduo suscetível não tem hepatite B e nunca entrou em contato com o vírus hepatite B o segundo então HBS-AG não reagente o anti-HBC total reagente e o anti-HBS não reagente esse aqui é um cenário comum e a gente precisa saber interpretar nós temos três três cenários três situações mais mais comuns qual é o mais importante o mais frequente é que esse anti-HBS na verdade já foi positivo ele já foi maior que 10 e depois de um tempo o título de anti-HBS vai caindo até chegar no nível de indetectabilidade então aqui seria o cenário mais provável é de um indivíduo com uma imunidade pós-contato a gente não pode na verdade considerar isso simplesmente por achar então a conduta aqui seria fazer uma dose da vacina contra hepatite B então se faz um booster e pela memória imunológica um mês depois dessa dose da vacina um anti-HBS positiva então isso aqui é um cenário muito comum HBS não reagente anti-HBS total reagente e o anti-HBS não reagente o segundo contato o segundo na verdade segundo perfil seria a parte final da infecção aguda da doença aguda ou seja o HBS já negativou o anti-HBC total já está reagente signifando um contato e o anti-HBS ainda não positivou então ele está passando da doença do finalzinho da doença aguda e não vai cronificar está desenvolvendo vai desenvolver uma imunidade pós-contato então o que fazer aqui nesse caso repetir os marcadores de um a dois meses depois para avaliar provavelmente esse título do HBS vai positivar e aí sim seria uma imunidade pós-contato e o terceiro cenário menos comum muito menos comum é chamado de hepatite oculta em que é uma hepatite B crônica com mutação do antígeno de superfície em que ele não é detectável pelos testes comuns de laboratório mas isso é um quadro muito menos comum então após repetir esses exames se continuarem positivos aliás se continuarem com as mesmas características mesmos resultados deve ser encaminhado para um serviço de atendimento especializado para pedir a carga viral terceiro cenário HBS não reagente anti-HBC não reagente também então não tem hepatite B nunca entrou em contato com o vírus e o anti-HBS reagente então isso aqui é uma imunidade pós-vacina e aqui os dois marcadores HBS reagente anti-HBC total reagente se trata de um quadro de hepatite B provavelmente hepatite crônica deve-se pedir um anti-HBC e GM e se ele for negativo mesmo repetindo pelo menos seis meses de diferença entre um e outro aqui sim se configura um quadro de hepatite hepatite B crônica mesmo então aqui mais três cenários o está passando sozinho o HBS reagente o anti-HBC e GM não reagente e o anti-HBS não reagente também aqui a fase a gente pode considerar uma fase bem inicial precoce lá da da hepatite B aguda um cenário sem a positivação ainda do anti-HBC GM ou no caso aqui uma hepatite B crônica em que o em que é necessário pedir o anti-HBC total aqui o HBS e AG não reagente no item seis aqui o anti-HBC total reagente o anti-HBS reagente uma imunidade pós-contato e o último o último cenário HBS reagente anti-HBC e GM reagente anti-HS não reagente uma hepatite B aguda caso quatro então uma mulher de 23 anos foi chamada a comparecer um ambulatório por ser comunicante sexual de um homem que há dois meses foi considerado como hepatite B crônica é importante pedir fazer a buscativa de contactantes de comunicantes principalmente sexuais de indivíduos com hepatite B sim é importante é uma doença de transmissão sexual parenteral e da mãe para o filho por ocasião do quarto então tem uma chance de 30% de transmissão de transmissão de transmissão média então altamente transmissível é importante sim rastrear os indivíduos como os comunicantes então essa essa moça é auxiliar de serviços gerais heterossexual não tinha história de DST não fez uso de drogas injetáveis nem recebeu transfusão de sangue não sabia informar sobre vacinas anteriores ou sobre casos de hepatites na família que exames deveriam ser solicitados então nessa nessa moça o teste rápido ou o HBS-AG e o anti-HBC total então foram pedidos esses marcadores o HBS-AG foi não reagente e o anti-HBC total também não reagente então quais são as possíveis classificações possíveis interpretações para esse caso sim é o que mais comum é mais provável é uma hepatite é uma jovem suscetível nunca entrou em contato com o vírus e não não tem hepatite ou então ela pode estar no período de incubação então precisaria necessariamente pedir outros marcadores outros não se a gente pensasse que ela está no período de incubação com 30 dias pelo menos ou menos do contato com o indivíduo no contato de relação sexual a gente poderia repetir esses marcadores o médico pediu o anti-HB-S que o resultado foi não reagente e encaminhou para fazer a primeira dose da vacina contra a hepatite B então essa menina não foi infectada o cenário mais provável é que se não não foi infectada mas ela pode estar na janela e as orientações para ela evitar usar o preservativo evitar compartilhamento não deve-se compartilhar objetos de uso pessoal lâmina de depilar escova de dente pau de laranjeira alicate de unha enfim caso ela antes ela deve ser vacinada medida mais que importante e e também ser uma uma pessoa multiplicadora de orientações assim no seu domicílio e aí depois de 3 meses né ela retornou só que e ela tinha dor abdominal febre baixa náusea vômito e que terícia ela disse que recebeu a primeira dose da vacina e tinha os seguintes resultados de exame ela tinha 1400 de TGP 560 de TGO então enzimas elevadas tem a bilirrubina total elevada e direta também uma hiperbilirrubinemia um S reagente um anti-HBS não reagente um anti-HBC-IGM reagente um E reagente então ela pode ter tido hepatite pela vacina não a vacina só tem um fragmento de superfície então não é vacinal aqui a gente caracteriza claramente é importante acompanhar os comunicantes que ela estava no período de incubação e acabou depois em tempo desenvolvendo um quadro sintomático uma doença aguda ela deve ser notificada no SINAM porque as hepatites virais são doenças de notificação compulsória e aqui é o caso de uma hepatite B aguda de transmissão sexual mais um caso em que então de hepatite é uma pessoa de 6 anos de idade foi um ambulatório com dor abdominal e dor de cabeça sintomas bem inespecíficos não foi submetido cirurgias anteriores tratamento dentário transfusão de sangue a mãe desse desse indivíduo negou a iterícia disse que não tinha colúria colina escura não tinha hipocolia fecal e tem um irmão com hepatite B então para investigar um menino com sintomas muito inespecíficos você pedir os marcadores para hepatite B sim ele tem ele é caso ele preenche caso suspeito por ser comunicante um irmão que tem hepatite viral sim e aí o que que exames pedir ele tem um caso suspeito tem uma clínica inespecífica mas também tem um irmão com hepatite então foi pedido o HBS e o anti-HBC total foram reagentes e transaminases normais então com esses resultados o que que deveria pedir né de exame pelo menos um anti-HBC e GM para fazer o diagnóstico diferencial se é uma hepatite aguda ou se ele tem um outro quadro infeccioso e aí então foi pedido o anti-HBC e GM foi não reagente então ele não tinha uma hepatite B aguda ele indivídua com hepatite B crônica uma criança com hepatite B crônica modos de transmissão da hepatite B nas crianças o principal é a transmissão vertical da mãe para o filho nesse caso provavelmente é vertical mesmo tem um irmão e ele com hepatite B e as medidas de prevenção que poderiam ser tomadas seria a testagem da mãe por ocasião da gravidez e a aplicação de vacina imunoglobulina no recém-nascido então como continuar a investigar o caso ele deve ser encaminhado para um serviço especializado aqui já tem o E o anti-E ele vai fazer carga viral fazer exames específicos e vai se indicar o não tratamento para ele e aí a vigilância epidemiológica fez realizou a coleta aqui dos marcadores dos pais desse menino e a mãe tinha um marcador tinha HBC de reagente o anti-HBC total reagente então o M não reagente o E reagente então a mãe tinha uma infecção crônica pelo vírus da hepatite B e o pai S não reagente ele não tem hepatite B aguda nem crônica o anti-HBC total reagente o anti-S reagente então o pai é um paciente com imunidade pós-contato então esses dois casos devem ser notificados no SINAM a mãe como uma forma clínica hepatite B crônica e o pai é uma imunidade pós-contato então assim na parte final da apresentação o vírus de hepatite C é um vírus RNA de transmissão de contato com sangue contaminado principalmente transfusões de sangue e cirurgias realizadas antes de 93 também com chance de transmissão vertical da mãe para o filho e sexual uma chance de transmissão muito menor então o caso é confirmado de hepatite C quando a gente tem um anti-HCV reagente e a carga viral o HCV RNA detectável e a cicatriz sorológica que ocorre em apenas 20% dos casos é um indivíduo que não tem vírus circulante então ele tem uma carga viral HCV RNA não detectável e o anti-HCV reagente detectável então diante de um caso suspeito ele deve pedir o teste rápido ou anti-HCV sorologia se o anti-HCV for reagente ele vai fazer a carga viral e se a carga viral for positiva é infecção crônica se for negativa ele tem uma imunidade pós contato e se for negativo e ele tiver chance de exposição precoce está na janela ele vai repetir um a dois meses depois o marcador e se o marcador for positivo é infecção aguda infecção recente se for negativo não tem infecção a triagem é parecida com a hepatite B então se faz o teste rápido se o teste for válido ele vai ser encaminhado para fazer a sorologia e aqui se for por o anti-HCV sorologia ele vai fazer esse caso positivo vai fazer a carga viral e aí sim se for detectável está se confirmando o caso de hepatite C crônica o teste rápido é um exame de triagem não é diagnóstico é importante para triar o teste confirmatório é feito no LACEN laboratório municipal laboratório terceirizado deve ser feito para quem teve um teste rápido positivo então aqui um último caso um caso de hepatite C se devem imaginar então o indivíduo fez uma triagem sorológica para hepatite passou a receber doadores de sangue com sorologia reagente na verdade essa unidade passou a acompanhar indivíduos com esses marcadores e uma das pessoas tinha anti-HCV reagente ele não tinha sintomas negava ter tido icterícia alcoolismo uso de drogas e fez transfusão de sangue antes de 93 o teste do banco de sangue o que deve-se fazer? deve-se fazer o teste confirmatório o anti-HCV e ele deve ser notificado? sim todos os casos de suspeito de hepatite viral deve ser notificado ele fez o teste confirmatório o teste foi reagente então depois disso deve-se fazer a carga viral ele fez os exames bioquímicos e também colheu a carga viral o teste foi detectável e no acompanhamento ao longo das consultas observou transaminases elevadas então ele tem uma hepatite crônica em atividade e ele deve ser então classificado como agente etiológico hepatite C forma clínica hepatite crônica vamos até ter um quinto ou nono o nono caso vou passar aqui também acho que é importante porque tem marcadores positivos para hepatite C e hepatite B então uma mulher HIV positiva estava grávida e foram colhidos os marcadores HBS AG não reagente anti-HBC total não reagente também não teve contato com o vírus B não tem hepatite B e tem o anti-HBS reagente então o único marcador anti-HBS reagente ela foi vacinada e tem o anti-HCV reagente então ela tem teve contato com o vírus hepatite C e tem imunidade com esse contato contra o vírus hepatite B então o que ela tem que fazer é fazer a carga viral do vírus hepatite C ela teve o bebê o bebê no segundo mês de vida teve teve a coleta do anti-HCV e o resultado foi reagente então aí a pergunta assim ela fez com 18 com 2 meses essa transmissão esse marcador esse anti-HCV é da mãe ou do bebê? é da mãe desculpe então ela não teve ela não a gente não pode considerar ainda nesse período com 2 meses de vida que ela contraiu a hepatite C da mãe ela deve ser acompanhada no ambulatório e e aí sim depois depois do primeiro ano de vida colher o anti-HCV e aí sim se for positivo como nesse caso com 18 meses aí sim a gente configura a transmissão vertical ou fazer dois exames de carga viral no primeiro ano de vida e assim repetidos com 3 meses de intervalo que a gente consideraria uma transmissão vertical contra a transmissão vertical pela hepatite C pelo vírus hepatite C então esse bebê deve ser acompanhado pelo e em ambulatório específico de infecto e pediatria deve ser notificado no SINAM se a mãe fosse HIV negativo porque ela é positiva então não pode amamentar mas se a mãe fosse negativa ela poderia dar de mamar não tem problema a mãe ter hepatite C e a criança amamentar e o esquema vacinal de mães dos filhos de mães portadoras de hepatite C é um esquema normal que com 4 doses 0, 2, 4 e 6 ok é um tema importante a capacitação de teste rápido pode ser feita pelo Telelab capacitação à distância e a gente no estado do Espírito Santo tem 4 testes de hepatite de HIV disponíveis para ser feito um de sífilis um de hepatite B e um de hepatite C disponibilizados pelo Ministério da Saúde essa capacitação é importante para rastrear e depois dos resultados nós podemos aí sim interpretar os marcadores e encaminhar para o serviço de atendimento especializado que estão elencados aqui nesses slides 27 obrigado então pela atenção e estou à disposição para responder perguntas para o serviço de atendimento para o serviço